Olá, Anderson e Rafael. Meu nome é Ana Rosa Martins, sou de Curitiba, Paraná. Como as pessoas brincam com a espiritualidade e destroem vidas. O relato é do meu tio e padrinho, que eu tanto amo, Ronaldo. Meu tio tinha uma vida em paz e tranquilidade ao lado de sua esposa Larissa e seus dois filhos. O que era admirável no meu tio era a beleza. Do lado da casa do meu tio mudou uma mulher que tinha acabado de se separar do marido. Quando ela viu meu tio, ela parou, ficou olhando e brincou. Uau, que homem é esse? E logo foi se apresentando. Com o passar dos dias, ela se declarou cartomante e disse para o meu tio que via coisas negras atrás dele. A relação com a mulher não estava muito boa. Isso despertou mais a curiosidade do meu tio. A vizinha se chamava Fernanda. Iniciou o jogo colocando tanta coisa na cabeça do meu tio que ele estava sendo traído pela mulher. Que as cartas mostravam isso. Que o amante era o próprio chefe dela. Meu tio saiu da casa da mulher transtornado. Ele veio em casa e me contou tudo. Pois sempre desabafamos um com o outro. Dei muito conselho para o meu tio. Mas a lavagem cerebral já estava feita. Ele voltou no dia seguinte, pelo que me disse na casa da vizinha. E ela acabou dando em cima dele e eles acabaram ficando junto naquela tarde. Isso foi o suficiente para ela colocar mais coisa na cabeça do meu tio. Eu estava muito preocupada. Liguei para ele. Foi onde ele me contou que tinha ficado com a Fernanda. Que não aguentava mais e iria se vingar de tudo isso. Eu implorei e pedi pelo amor de Deus para ele não fazer nada. Ele me disse que me amava e desligou o telefone da minha cara. Fim da tarde veio a notícia. Meu tio matou a esposa e o patrão. O corpo dos dois foi encontrado dentro da empresa. Dois dias depois, meu tio também foi encontrado na mata com um tiro na cabeça. Anderson, não me conformo com o que aconteceu. Como uma pessoa pode destruir a vida da outra? Minha mãe tem dons. Ela viu meu tio em sofrimento. Peço ajuda para ele. Só Deus sabe o quanto eu o amava. Assim que aconteceu tudo isso, a vizinha mudou daqui. Hoje eu e minha mãe ajudamos a cuidar das crianças. O chefe da mulher do meu tio se chamava Leonardo. Anderson, Rafael, ore por eles e por nós, pelos filhos que sofrem muito. Gratidão. Sem ação não tem transformação. Tudo bem com vocês? Bom, gente, mais uma oportunidade para a gente estar aí ajudando, auxiliando, fazendo o bem sem olhar a quem. É essa energia que nos contagia hoje, né? E eu estou aqui com esses rapazes que ficam fazendo eu dar risada, né? Eu tenho que levar o meu trabalho a sério. E eles ficam falando umas coisinhas aqui, fazendo a gente dar risada, né? O Rafael Silva, então... É o pior. Ele é o pior. Não, você é o pior. Mas é bom. A gente começa o nosso trabalho com muito sorriso, com muita alegria. Sorria, você também faz bem, né? Algum recado para hoje? Opa, só lembrando de ontem que eu falei. Ó, pessoal, quem não recebeu o seu livro ainda, fica tranquilo que ontem foi o arremesso a grandes livros. E logo, logo, quem não recebeu vai estar com o livro em mãos. Beleza? Rafael? Opa, vou falar também, pessoal, ó, gente, vai lá nos apps vizinhos, tá? Vou deixar o endereço aí, ó, na tela. Sempre tem alguma novidade lá. Você acompanha o Geist, além daqui do YouTube, também lá nos apps vizinhos, que eu não posso falar o nome, né, Anderson? É verdade, né? E hoje eu já deixei um bom dia lá, já. A primeira coisa que eu fiz, já deixei um bom dia lá para vocês. E por falar em livro, ai, eu estou muito feliz. Eu consegui finalizar mais um livro. Então, daqui uns dias, vai estar aí para vocês. E é um livro totalmente diferente. É um livro para quem tem mediunidade, é ótimo. Por quê? Porque ele, né, se você tem mediunidade, você vai poder pegar tudo aquilo que está no livro e colocar em prática. Você vai ter ali benzimentos. Você vai ter ali oração para poder ajudar um casal, né? Ou até mesmo você que está passando por uma dificuldade no amor. Você vai ter oração de cada orixá ali. Oração do desencarnado para você estar fazendo, para um irmão que desencarnou, para alguém que precisa e outras coisas mais. Então, se prepara aí que já, já o livro vai sair aí quentinho, quentinho para você com grande novidade. Inclusive, também com essa oração maravilhosa que foi colocada no vídeo aí, que é a oração para você se libertar dos obsessores de depressão. Então, já, já tem livro novo, não é, Rafa? Opa, eu já li o livro, hein, galera? Está muito legal, hein? Está muito bom mesmo. Bom mesmo. Porque foi o quê? Né? Fiz a mágica acontecer ali. Está certo. As orações são boas, né? Então, para quem tem mediunidade, para quem não tem, a gente precisa aprender a fazer as coisas. A gente precisa aprender a se defender. E a gente precisa aprender também a agradecer e a pedir. Então, são três etapas. E nesse livro, você vai encontrar tudo isso. E agora, vamos lá, né? Estender as nossas mãos aí, o nosso sagrado, e pedir que os nossos irmãos consigam, mais uma vez, né? Nosso trabalho, através das nossas orações, passar para o tratamento espiritual. Que Maria de Nazaré seja grande e uma intercessora de mais um trabalho. Que os bons espíritos, espíritos amigos, se façam presente. Frei Luiz, toda a equipe espiritual. E olha só, gente, antes da gente começar a tentar se conectar com os irmãos, com os espíritos, eu quero deixar um recado muito importante. Cuidado, gente. Não brinque com a espiritualidade. Não tente tirar proveito de outras pessoas usando a espiritualidade. Olha só o que aconteceu, né? Nessa história, nesse relato. Então, respeite a espiritualidade. E eu pergunto, em quantos irmãos, em quantos espíritos, nós estamos aqui agora, nesse momento? Capaz espírito. Mais de um espírito, né? Também respondendo. Vocês precisam de ajuda? Sim. Bom, gente, então, temos 14 irmãos, 14 espíritos, precisando de ajuda. Eu tenho aqui o relato da Ana Rosa, aonde ela pede, né, o auxílio, a oração, para o irmão Ronaldo. O Ronaldo também pode se conectar com a gente, através dos nossos aparelhos? Irmão. Sim, moço. Você é o Ronaldo? Você é o irmão da Ana Rosa? Irmão. Irmão. Você está em sofrimento, Ronaldo? Aham. Claro. Ronaldo, depois que você conheceu a sua vizinha, você se sentiu obsediado? Não. Eu me senti muito... Não, obsediado. Você depois, né, é... Na verdade, você chegou a perceber que a sua vizinha, ela estava afim de você? Não. Não. Claro que não. Só depois que eu percebi. Você acreditou em tudo de imediato que a Fernanda falou para você? Eu acreditei sim, claro. Você desconfiava da sua mulher? Você tinha algum tipo de desconfiança da sua mulher? Não. Não. Oi. Eu não. Só depois. Só depois que a Fernanda te falou coisas? É isso que você quis dizer para a gente? Eu... 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 Hoje, depois de desencarnado, você consegue... Ver que foi enganado pela Fernanda? Hoje sim, eu vejo. Hoje sim, eu vejo. Você se arrependeu do que fez? Já conseguiu se arrepender de tudo que você fez de errado? Eu... 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 Bom, gente, o arrependimento é algo que já nos ajuda bastante Porque é através do perdão Que os nossos irmãos, que os nossos espíritos Que estão aqui precisando de auxílio, de ajuda Vão conseguir sair daqui Eu vi um vulto passar atrás de vocês Isso, indo pra lá, em sentido pra lá Se quiser mostrar Em sentido pra dentro Isso, daí pra dentro Então, é vulto Deu pra ver nitidamente ele passar atrás de você E ir em direção aí pra dentro da igreja, tá? Aqui seria o que? A sacristia? Acho que sim, né? Tem uma saída aí Então, gente, nós estamos falando de Spirit Box hoje Dentro da sacristia, tá? E aí a gente já começa a entender um pouco mais A quantidade de espíritos obsessores Então, nem se fala O conto de obsessores que a gente tem dentro desse lugar Você se arrepende Ronaldo De ter tirado a vida aí, né? Da sua mulher De ter tirado a vida desse rapaz, né? Que era o chefe da sua mulher Acho que é Leonardo o nome dele Você se arrepende disso também? Você já consegue ter esse arrependimento? Eu me arrependo Eu me arrependo Eu me arrependo, é claro Você apareceu para a mãe da Ana? Eu apareci para a mãe da Ana Eu apareci para a mãe da Ana E se é uma forma de você estar o que? Pedindo ajuda? Foi sim Foi sim Você consegue perdoar a Fernanda? Ela que te enganou Ela que brincou com você dentro da espiritualidade Ela que induziu você, né? A fazer tudo isso Você consegue perdoar ela? Eu acho difícil perdoar Ainda mais que ela me fez tirar vidas É isso que eu entendi? Sim Sei que lá o que é tirar vidas, né? Você consegue então se perdoar também? Sofre por isso Sofre por isso Porque além de você perdoar os outros, né? Ser perdoado Você também tem que se perdoar Para que você consiga sair desse sofrimento E olha só, gente Que interessante, né? O que eu falo para vocês Tomarem muito cuidado Porque uma pessoa Foi lá e falou Os obsessores estavam presentes ali naquele momento Pegaram tudo isso E começaram a trabalhar na cabeça do Ronaldo É assim que os obsessores Eles começam a trabalhar Olha só, a mulher está te traindo Olha só, você não pode ficar desse jeito Vai lá, se vinga É assim que começa Então a gente tem que ter muito cuidado Por isso que a gente tem que estar em constante oração Em comunhão com Deus Porque se a gente tiver um pouquinho Meio para lá, meio para cá É onde os obsessores vão entrar E vão conseguir fazer aí Todo esse esclare Você aceita minhas orações? Claro, orações Você já ouviu falar no plano de tratamento espiritual? Salva eu Salva eu, né? Eu entendi isso Alguma coisa assim Salva o passa eu Bom, gente Vamos orar Vamos, né? Mais uma vez Pedir Que a espiritualidade se faça presente Que as nossas palavras As nossas orações Também auxiliem muito Na passagem Desses irmãos Na hora deles dizer sim Na hora deles dizerem Né? De eles se perdoarem Para que a gente consiga O mais rápido possível, né? É... Eliminar esses irmãos Que estão em sofrimento Desses lugares que a gente vai Por quê? Porque a espiritualidade tem pressa E esses irmãos já estão há bastante tempo Presos Aqui nesse lugar Presos, né? Por tantos motivos E a gente pode, né? Fazer alguma coisa Como a gente vem fazendo todos os dias Então, eu convido aí A todos que intercedem pelo canal Que olhem junto comigo Que pensem agora positivo Para que os nossos irmãos consigam Passar Para o tratamento espiritual Pai nosso que estás nos céus Nas matas Nos mares E em todos os mundos habitados Santificado seja o teu nome Pelos teus filhos Pela natureza Pelas águas Pela luz e pelo ar que respiramos Que teu reino Reino do bem Do amor e da fraternidade Nos una a todos e a tudo que criastes Em torno da cruz sagrada Aos pés do divino salvador e redentor Que a tua vontade nos conduza sempre Para o culto do amor e da caridade Dai-nos hoje sempre a vontade firme Para sermos virtuosos E úteis aos nossos semelhantes Dai-nos hoje o pão do corpo O fruto das matas E a água das fontes Para o nosso sustento Material e espiritual Perdoa-se merecermos As nossas faltas E dá o sublime sentimento do perdão Para os que nos ofendam Não nos deixeis sucumbir Ante a luta De sabores Ingratidões Tentações dos maus espíritos E ilusões pecaminosas Da matéria Enviai-nos pai Um raio de tua divina complacência Luz e misericórdia Para os teus filhos pecadores Que aqui habitam Pelo bem da humanidade Nossa irmã Assim seja Eu parei aqui agora Para poder Fazer as orações Para poder perguntar Quantos irmãos Quantos espíritos Passou Quando eu olhei daqui Para lá Eu vi vários irmãos Aqui Eu vi irmãos Ajoelhados Eu vejo irmãos Que precisam Realmente Ser liberto Não que todos Não precisem Mas irmãos que já estão aqui Há bastante tempo Gente O sofrimento é muito grande Para um espírito Que fica preso A matéria Então eu peço Para vocês Continuem orando Vibrando por essa igreja Por essa capela Para que ela possa Ser mais visitada Pelos nossos irmãos de luz Para que haja salvação Para que haja o amor Para que haja o perdão Dentro desse local Porque tem muitos espíritos Que vem aqui Procurar isso Né A oração Que vem aqui Procurar o perdão Que vem aqui Pedir A Jesus Até mesmo A sua libertação Então são muitos espíritos Mas Bendito é o desejo Do meu coração Respeitando o processo De cada irmão De cada espírito Eu pergunto Quantos irmãos Vão conseguir hoje Passar para o plano De tratamento espiritual Três irmãos Mais um número cabalístico Dentro das igrejas Dentro das igrejas Graças a Deus Glória a Deus Por isso São treze espíritos Que vão Sair do sofrimento E começar ali A ser tratados Cuidados Eu estava olhando Eu estava olhando ali Acabei de presenciar Um rapaz Um rapaz alto Magro Tem muitos espíritos Aqui dentro Gente Eu orei e pedi Pelo Leonardo Leonardo é o chefe Da Larissa Da mulher E do Ronaldo O Leonardo Ele conseguiu passar? Não Ele está aí E a Larissa Ela conseguiu passar? A Larissa sim Ela conseguiu Ela conseguiu a Larissa? Claro Graças a Deus Glória a Deus Por isso E o nosso Irmão Ronaldo Ele conseguiu Vencer Esse grande processo Do perdão Quantas pessoas Que acham Que perdoar É difícil Mas quando elas Conseguem perdoar Elas falam Perdoar é mágico Tira um prédio De cima dos ombros Tira um peso De cima da gente O Ronaldo Conseguiu Passar? Caraca Ele foi Parece Eu também entendi Conseguiu Ele foi É isso Você pode Confirmar Para mim Por favor Foi sim Duas vezes Olha gente Duas vezes Né Rafa Eu me lembrei De uma coisa Tão gostosa Agora né Quem estuda Ler a Bíblia Sabe que Miriam Dançou Na frente Do Senhor Dá vontade De dançar Sair pulando Aqui De tanta alegria Porque Eu cheguei aqui Eu vi E eu ainda vejo Tanto sofrimento E é triste Saber que Um irmão Desencarnou Ele ainda Continua preso Na matéria Então glória a Deus Glória ao mestre Jesus Que permite Que a gente Faz esse trabalho Tem que ser Um trabalho De amor De união De caridade Senão Não faz causa E efeito E eu agradeço Tudo isso A vocês Vocês que nos acompanham Vocês que nos assistem Vocês que confiam No nosso trabalho E vocês que confiam Em vocês também Então Sem vocês Nada Somos Eu amo muito Cada um de vocês Leio mensagens Às vezes não consigo Responder todas Mas eu agradeço De coração Gratidão Por permitir Que eu Faça Faça parte Desse trabalho Junto com Rafael Silva E junto Com Rafael Cândido Um bom Final de semana Que ele seja Repleto de muita paz De muito amor De muita alegria Nosso bem maior A família Viva esse dia Viva esse dia Esse final de semana E não esqueça Em tudo Dá graças Fiquem com Deus É isso aí pessoal Ótimo Nossa semana Para vocês Falou galera Valeu mesmo Bom domingão Para todo mundo Vai lá Curte Compartilha Aciona o sininho É isso aí Eu vou entrar aqui Vou mostrar Para vocês Onde eles estão Nossa Tem um monte Olha lá Eles estão ali Olha só Uma família De morceguinhos Falou gente Vou sair daqui Antes que eles Vem aqui Falar oi Para mim Falou Um abraço Bom domingo Tchau 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 E aí galera Beleza Olha aí Entra no site Loja.com.br Barra Geist E confira As nossas camisetas É isso aí Tem masculino Feminino E não é só camiseta Não Tem também Moletons Camisa regata É isso aí pessoal Aproveita Entra lá Loja.com.br E confira Tchau Tchau Tchau